Dia dos Namorados Diana Chaves recebe de César Peixoto em Direto Esta terça-feira, 14 de fevereiro, celebra-se o Dia dos Namorados e Diana Chaves foi surpreendida em Direto na SIC. Durante o programa Casa Feliz, a apresentadora recebeu um ramo de tulipas brancas com um cartão escrito pelo companheiro de longa data. César Peixoto, és e serás sempre a minha namorada. Amo-te muito. Amo-te muito. Obrigada meu amorzinho. Há quem tenha estes já que putos na vida não é de ter um grande amor. Uma grande companhia reagiu Diana Chaves, visivelmente emocionada. Recorde-se que Diana Chaves e César Peixoto estão juntos há 15 anos, e noivos desde 2014, e têm uma filha em comum, Pilar.